A quinta vara cível da comarca de governador Valadares declarou sentença em ação civil pública de improbidade administrativa, onde figuravam 30 réus. No processo, eram imputadas condutas por advocacia administrativa em troca de recebimento indevido de valores por parte de alguns funcionários públicos ocupantes de cargo em comissão de uma administração pública que administrou o município anos atrás, assim como os pagamentos indevidos, que geraram enriquecimento ilícito a alguns vereadores ocupantes do referido cargo na Câmara Municipal. Consta ainda que uma reconhecida empresa de ônibus, onde os sócios cotistas e administratores seriam os responsáveis por pagamentos indevidos mediante a intermediação de outro funcionário público municipal. A sentença reconheceu a culpa de alguns dos réus, os condenando à restituição dos valores recebidos indevidamente e também aplicação de outras penas contra eles.